Enquanto eu viver neste mundo Cantando eu seguirei Procurando alegrar os corações E cumprir a missão que Deus me dê Não quero dominar o mundo Não tenho este poder Mas cantando transmito a mensagem Pra quem nesta vida não sabe viver Música Enquanto eu viver neste mundo Cantando eu seguirei Procurando alegrar os corações E cumprir a missão que Deus me dê Não quero dominar o mundo Não tenho este poder Mas cantando transmito a mensagem Pra quem nesta vida não sabe viver Música 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 Música